Conversa com o meu povo, querido irmão, querida irmã, durante esse mês de junho são celebrados alguns santos de grande devoção popular, Santo Antônio, São João Batista, celebrado há poucos dias e São Pedro, que tem a sua festa neste final de semana junto com São Paulo, São Pedro e São Paulo é a celebração que se realiza no próximo domingo, ainda que o dia próprio de São Pedro e São Paulo seja o dia 29, mas se celebra no domingo mais próximo, neste ano o dia 28 de junho. Eu recebi uma pergunta de Marcelo Carvalho, da Paróquia da Trindade, quando diz assim, por que os santos do mês de junho são mais festejados do que outros santos? Quem são os santos? Senão homens ou mulheres que foram chamados por Deus à vida cristã e responderam a esse chamado de uma forma heroica. E assim, são colocados diante de nós como modelos e temos a certeza de que eles são também intercessores, pessoas que rezam por nós. Segundo a história da piedade popular em cada lugar, nós temos essas devoções. Passado o tempo pascal, temos então algumas celebrações de santos de grande devoção popular, porque depois de meditar e viver os grandes mistérios, agora nós vamos descobrir como esses mistérios foram praticados, foram vividos por pessoas queridas nossas, como sejam os santos. as festas de Santo Antônio, São João e São Pedro nos foram legadas especialmente pelas tradições portuguesas, o jeito de celebrá-las, as festas que nós fazemos, que correspondem também às estações do ano. Algumas partes do Brasil, esse é um período em que não tem chuva, nós temos menos chuvas aqui, mas temos um pouco, mas outras partes do Brasil é o tempo que não tem chuva, há lugares que faz mais frio, então as pessoas fazem as fogueiras, os alimentos são alimentos próprios do período que faz frio, então se ajunta a tradição religiosa com os costumes, os hábitos de cultura, a colheita feita naquele período, tantas coisas que podem influenciar na celebração dos santos. Daí é a história, porque a coisa aconteceu, não é que alguém decretou agora os santos no mês de junho serão mais festejados do que outros santos, não, até porque nós temos comemorações dos santos durante o ano inteiro. Paula dos Santos, da paróquia da Catedral, duas perguntas sobre o Pai Nosso, por que levantamos as mãos para rezar? Por que não dizemos amém ao terminar a oração do Pai Nosso na Santa Missa? Há um gesto que foi encontrado numa pintura nas catacumbas feitas dos primeiros cristãos, o gesto das mãos elevadas assim para a frente, e o título era A Virgem Orante. E esse gesto de levar as mãos para a frente ou elevá-las para o alto, ele se tornou, não só para nós cristãos, mas também para outros grupos religiosos, a expressão da oração, elevando as mãos, e a Sagrada Escritura tantas vezes nos fala disso. Então, o costume do sacerdote de elevar as mãos na hora do Pai Nosso, foi se espalhando, e as pessoas também começaram a ter esse gosto de levar as suas mãos para a oração, muitas vezes olhando para o céu ou as mãos para a frente, para expressar a sua comunhão com Deus. Esse é o sentido bonito desse gesto das mãos elevadas. Não dizemos amém quando o Pai Nosso é rezado na Santa Missa, porque logo em seguida, quando nós pedimos livrai-nos do mal, então, aí vem uma oração, livrai-nos de todos os malos, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, e daí por diante. Uma oração que é atribuída a São Gregório Magno, parece que havia uma invasão na cidade de Roma, e alguém chegou quando o Papa estava rezando o Pai Nosso, então ele parou um pouco, rezou aquela oração que foi tão bonita, e todo mundo depois acolheu na celebração da Santa Missa. Porque logo em seguida, vem a conclusão, vosso reino, poder e a glória para sempre, uma conclusão que os irmãos evangélicos colocam também na oração do Pai Nosso, mas que não consta dos textos bíblicos. No entanto, é uma proclamação muito bonita, vosso reino, poder e a glória para sempre, uma doxologia, quer dizer, uma proclamação da glória de Deus. Alexandre Correia, da paróquia de Guadalupe, uma pessoa pode receber a Crisma antes da primeira Eucaristia? Existe uma ordem para receber os sacramentos? Alexandre, quando uma pessoa é admitida aos sacramentos da iniciação cristã, sendo jovem ou adulta, temos a Santa Missa com a liturgia da palavra, a pessoa é batizada, logo em seguida é crismada, e na mesma missa faz a primeira comunhão. Ela recebe o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã na mesma celebração. As igrejas orientais, católicas ou também ortodoxas, tem o costume de quando a criança é batizada, ela recebe o batismo, recebe a crisma, e se dá um pedacinho da hoste consagrada para a criança que está sendo batizada, e mais tarde, quando ela cresce, faz a chamada comunhão solene. A nossa prática habitual, atual, a nossa pastoral aqui na nossa região, na maior parte do Brasil, coloca o batismo, depois a primeira eucaristia, e em seguida a crisma. Não é obrigatoriamente esta a ordem, muitas vezes o batismo é seguido da confirmação, e depois seguido pela primeira eucaristia. Então nós temos as duas práticas na vida da igreja, e elas podem ser exercidas segundo as circunstâncias, segundo a preparação adequada para receber os sacramentos. Eduardo Cabral Silva, da paróquia de São Judas. Minha sogra é protestante, e eles sempre me questionam, porque vamos ao cemitério e rezamos pelos mortos. Eu não sei explicar, apenas sigo um costume dos meus pais, e o senhor poderia me esclarecer. Quando o nosso senhor morreu, para depois ressuscitar, foi por todos os homens, os vivos e os falecidos. E aí eu chego no cemitério, no dia de finados, e ali encontro também pessoas de outras igrejas. Mas é interessante, porque o dia de finados é do calendário da igreja católica. E de repente eu chego lá, encontro espírito, encontro protestante, encontro todo mundo lá. Há alguma coisa aqui que não é bem esclarecida. Nós costumamos rezar pelos mortos, e Santo Agostinho disse que a única coisa que podemos fazer pela pessoa falecida, é rezar por ela. E nós atribuímos à nossa oração o valor para aquela pessoa. Nós rezamos, pedimos pelas almas que estão no purgatório, Deus é que sabe o que vai fazer com essa oração. Eu rezo por uma pessoa falecida, meu pai, minha mãe, meus amigos falecidos, rezo por essas pessoas, e Deus sabe qual é a destinação dessa oração, porque tudo isso entra no grande tesouro da comunhão dos santos. Eu respeito a posição dessas pessoas, mas muitas vezes eu fico preocupado. Será que tais grupos de outras igrejas não teriam algo mais positivo a que se preocuparem? Ao invés de ficar cutucando, buscando coisas para incomodar, será que estão tão seguros da própria fé? Porque eu não preciso ser contra ninguém, nunca usei a pregação para ser contra protestante, ou espírita, ou qualquer outro grupo religioso? Porque Deus sabe a consciência de cada um. Eu tenho que anunciar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo, anunciar a conversão, levar as pessoas a se aproximarem da igreja. Gostaria muito que essa prática se espalhasse também entre nós. Sandra Martins, da Paróquia da Imaculada Conceição, o que é rito maronita e rito latino? Ano que vem, no Congresso Eucarístico, nós teremos num dia a Santa Missa no rito ucraniano, da Ucrânia, da Rússia, teremos a Santa Missa no rito ucraniano, tradição litúrgica daquela região. No outro dia, teremos a missa no rito maronita, de São Marum, no Líbano, especialmente no Líbano, mas também em outras partes. Teremos uma missa no rito armênio, que se desenvolveu na Armênia e cresceu, e está presente em várias partes do mundo. Teremos uma missa no rito melquita, é que a tradição litúrgica desenvolveu várias formas de celebrar a Santa Missa, mantendo o núcleo da liturgia da palavra e da liturgia eucarística, mas há várias formas de celebrar. E o rito latino, que é o rito que nós normalmente utilizamos, é aquele que nós conhecemos bem. Então, são várias formas de celebrar a única e mesma Santa Missa. No ano que vem, no Congresso Eucarístico, aproveite, porque todos os dias, de terça até sexta-feira, no Congresso Eucarístico, teremos missas nos ritos orientais na Igreja da Trindade. Será uma bela oportunidade para todos. Tereza Cordeiro, da paróquia de Guadalupe. Quem inventou o sinal da cruz? E qual a diferença do benzer e persignar? As coisas todas são muito próximas. Eu digo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gosto de observar, não precisa beijar o dedo. Ou eu posso dizer, pelo valor da Santa Cruz, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. A cruz na cabeça, para purificar a mente, na boca, para purificar a boca e no coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na hora da Santa Missa, não é fazer pelo sinal. Na hora que você vai dizer, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, a cruz na cabeça, pedindo para entender a palavra, a cruz na boca, para proclamá-la, a cruz no coração, para amar essa palavra. Honestamente, eu não sei dizer, quem é que ensinou, porque esses gestos, justamente por causa, da cruz de Cristo, esses gestos, foram se espalhando. Então, quando eu abençoo, uma pessoa, ou um objeto, ou uma casa, eu traço, o sinal da cruz, sobre aquela pessoa, sobre aquele objeto, sobre aquela situação. Muitas vezes, na hora da benção, eu imponho as mãos, sobre a pessoa, e depois, faço o sinal da cruz, sobre a pessoa. São gestos, muito bonitos, que expressam a nossa fé, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e você já percebeu, que quando eu faço o sinal da cruz, eu traço a cruz, sobre mim, porque ela é sinal de salvação, e ao mesmo tempo, eu digo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o mistério central, da nossa fé, que é a Santíssima Trindade. Maria Tereza, da Paróquia da Catedral, estamos trabalhando, para a festividade, Santa Maria de Belém, que acontece em setembro, padroeira, da nossa Arquidiocese, e aí vem a pergunta, o que é a festa do Sírio, de Nossa Senhora de Nazaré, é mais festejada, em nossa Arquidiocese, do que a de sua padroeira? Por causa da história, das devoções, Maria Tereza, que foram crescendo, eu gosto sempre de dizer, falo até uma brincadeira séria, a nossa Catedral, é dedicada a Nossa Senhora da Graça, a nossa Basílica Santuário, Nossa Senhora de Nazaré, porque a devoção de Nazaré, veio de Portugal, e cresceu aqui, a partir da experiência de Plácido, foi um presente de Deus, então nós temos a Catedral, que é Nossa Senhora da Graça, temos Santa Maria de Belém, a padroeira da nossa cidade, da nossa Arquidiocese, e Nossa Senhora de Nazaré, eu costumo brincar assim, eu vou de Nazaré, para Belém, passando pela Graça, porque são todos títulos marianos, muito queridos, e eu valorizo a todos esses títulos, e reconheço, que historicamente, cresceu a devoção, de Nossa Senhora de Nazaré, em nossa cidade, se espalhou também, por toda a Amazônia, é a mesma Virgem Maria, Santa Maria de Belém, Nossa Senhora da Graça, ou todos os outros títulos, que nós possamos atribuir a ela. Desça sobre todos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL